Fala meus amigos, agora são 10h48, liguei o aplicativo lá em casa, já tocou uma, já percorri 18km e foi essa corrida aqui. Aí foi essa corrida aí ó, 24 minutos, 16km, 46 reais, foi bem pertinho de casa que eu peguei essa corrida aí, bem pertinho. Então meus amigos, como eu falei pra vocês aí, liguei o aplicativo, aí já tocou essa, então pô, eu falei aqui, não vou desperdiçar não, fui pra cima, entendeu? Aí peguei essa aí, como eu mostrei pra vocês aí, 24 minutos, 16km, pagando 46 reais, foi show de bola, e tamo aí nessa luta aí. E se você não me conhece, meu nome é Júnior, sou motorista de aplicativo aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu vou mostrar pra vocês esse meu dia aí hoje aí, domingão de carnaval, o que nos guarda? Só que quem sabe é Deus, então fica nesse vídeo aí, acompanhe tudo, entendeu? Já vou atualizando vocês a cada tempo, a cada minuto, a cada segundo, valeu? Let's go my friends, vamos que vamos! E aí galera, nove viagem, 362, agora são 16,58, 186km rodado. Então meus amigos, é isso aí, mais um dia concluído, graças a Deus, nesse domingão de carnaval aqui no Rio de Janeiro, as ruas lotadas, muita gente na rua, engarrafamento também. Então tem que ter aquela malandragem carioca, conhecer a cidade e safar do congestionamento, né? Lugares que estão mais cheios ali, pra você evitar. Vou mostrar pra vocês aqui o fechamento, vamos lá. Então galera, percorremos aí, ó, 257km. Gastei de GNV, 107,25. Fiz 16 viagens, um total de 628,12. Vamos lá, 628... 628,12. Vamos lá. Menos... 628,12. Um limpo de R$ 520,87. Um limpo de R$ 520,87. Vamos ver quantas horas online nós ficamos. 9 horas e 46 minutos. Passei 628,12. 16 corridas, tivemos um extra aí de R$ 3,00, deixado pelo usuário. Mais R$ 21,00 de promoção. Essa R$ 21,00 de promoção aí foram três turbos que eu peguei de R$ 7,00. Entendeu? Peguei esse... Foram três turbos de R$ 7,00. Que deu essa promoção aí de R$ 21,00. Galera... Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí. Valeu? Que Deus possa estar abençoando a família, a casa de cada um de vocês. Tamo junto e até a próxima.